Eu me sinto em paz... estou em paz... que veio para mim uma memória que eu tinha até esquecido. Parece que a sensação da minha garganta veio nesse momento de reprogramação. Essa memória veio do nada agora... e me fez sentir grata também por tudo... por estar aqui... quem sabe não era nem para mim estar aqui nesse momento... e eu fico muito feliz, muito grata... Eu acho que vocês me revigoraram... trouxeram para mim essa força que eu acho que eu precisava buscar... de novo dentro de mim. Lá do início... quando eu decidi cuidar de pessoas... eu acho que era isso que me faltava... fora o curso que eu preciso estar nele também. Vou me inscrever... vou acompanhar essa semana... e toda a minha gratidão... toda a minha gratidão por estar aqui hoje... por ser escolhida por esse momento. incrível... incrível... espero que muitas pessoas que estejam hoje na live... possam ter sentido 10% do que eu senti. Nós temos que nos reprogramar... porque às vezes o que a gente está vivendo é uma coisa tão pequena em relação... a lembrar o que lá atrás nos fez dar esse passo inicial. no início da aplicação você estava em 7.400... e você foi para 9.500... um bom salto no nível de saúde... seus chakras estavam desalinhados... e eles agora estão alinhados... você estava na raiva... você pulou para a coragem... que é um nível de muita força... de...